Eu vou compartilhar a tela do meu computador já com você e vou te mostrar exemplos reais onde você pode comprar barato e vender mais caro, tendo um lucro excelente até mesmo sem sair de casa pra ir até algum lugar comprar alguma coisa. Eu vou te mostrar também exemplos de investimentos que eu faço, vou te falar exemplos de negócios que eu tenho onde você também pode aproveitar isso. Mas pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, eu trabalho pela internet desde 2006 e atualmente eu tenho vários negócios, inclusive o que eu vou te mostrar aqui, um dos meus negócios é e-commerce trabalho também com marketing digital e também faço alguns tipos de investimentos, principalmente em renda variável como ações, fundos imobiliários, você que me acompanha aqui mais tempo, você sabe disso eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima, vai aparecer algum lugar aqui pra você você pode clicar neste vídeo, nessa playlist e assistir mais sobre este assunto se você tem interesse tem surgido na internet muita gente ultimamente falando sobre questão de investimento é melhor você investir o seu dinheiro, é melhor você criar um negócio próprio e aí, o que você acha? É melhor você investir dinheiro ou é melhor você criar um negócio? O que dá mais resultado? O que é mais recomendado pra você aí que talvez está nessa dúvida? Está investindo em ações? Está investindo em fundos imobiliários? Eu vou te mostrar exemplos reais aqui na tela do meu computador pra você entender passo a passo então, pra você que talvez, ah, mas você tem autoridade? Eu tenho autoridade nesse assunto porque eu faço as duas coisas então, é importante alguém que tem autoridade no assunto, de fato, que vive isso na prática te alertar sobre algumas coisas então, se você não me conhece, se inscreva aí no canal já deixa aí o seu like, se você é inscrito no canal, já sabe que aqui o conteúdo não tem ladainha é direto ao ponto pra te ajudar, de fato, a alcançar a sua meta se você quiser aprender muito mais também, lá dentro do nosso portal vai aparecer o link aí pra você, clubesuameta.com lá você aprende tanto a criar um negócio, como também investir o seu dinheiro então, lá você tem acesso a tudo isso sem precisar ficar gastando dinheiro com vários custos aí pela internet, tá legal? Bom, vamos lá muita gente tem falado aí na internet, né? muitos canais, isso não é uma crítica, tá? é só uma alerta pra você que talvez é um iniciante tem lá um salário, um salário mínimo, quem sabe ou dois salários mínimos, talvez você ganhe lá no seu trabalho e você fica vendo vários conteúdos sobre investimento, né? grandes empreendedores aí investindo ah, investi hoje aqui 50 mil reais nessa ação aqui da Taesa investi X nessa ação aqui da Porto Seguro, sei lá fundos imobiliários e assim por diante você vai seguindo essas pessoas com o objetivo também de ter uma, viver de dividendo ter boa, um bom rendimento aí ao longo do tempo mas será que você, com a renda que você tem hoje o que que é melhor? é você já começar a investir só fazer isso ou é melhor você criar um negócio? antes de eu responder, comenta aqui abaixo você, quero saber a sua opinião eu não vou ficar enrolando você aqui no vídeo eu vou já compartilhar a tela do meu computador te mostrar exemplos reais porque aqui a coisa é prática aqui não tem invenção nem nada desse sentido assim pra tentar te iludir aqui com alguma coisa mas só pra você entender imagine que você ganha aí um salário mínimo ou talvez você tenha uma renda aí de 2 mil reais por mês você paga lá suas despesas e tudo mais quita ali um financiamento uma prestação de alguma coisa e você pega ali todos os meses quem sabe e guarda um dinheiro pra poder investir ou já investe esse dinheiro seja em ações, fundos imobiliários, renda fixa e talvez você fique na dúvida poxa, eu queria lá na frente ter uma renda aí pra poder me aposentar mais cedo né, tô fazendo aqui alguns investimentos será que eu vou conseguir né, ter uma renda de 5 mil 7 mil por mês sei lá como muita gente na internet fala provavelmente tendo a mesma renda você não vai conseguir agora se você criar um negócio será que isso é vantajoso? olha só vamos aqui pra tela do meu computador eu vou te mostrar aqui já um exemplo real só pra você entender vou mostrar o exemplo aqui deste produto mas só pra você entender uma coisa aqui rapidamente ó se você por exemplo hoje fosse investir em fundos imobiliários ok Rodrigo achei interessante isso não é crítica tá é sobre fundos imobiliários ou também invista em fundos imobiliários mas só pra você entender se você tiver 10 cotas hoje de um fundo como esse daqui ó que é o REC R11 inclusive é um dos fundos que eu tenho aqui né eu tenho vários fundos mas esse aqui é um deles só pra você entender aqui o meu raciocínio tá é hoje né ele tá custando aqui 100 reais ou seja você compra uma cota aqui desse fundo e você cada cota que você tem você recebe aqui 1,72 foi o último rendimento no caso esse vídeo não é uma recomendação de investimento estou utilizando esse exemplo apenas para fins didáticos tá legal então esse fundo aqui ele paga 1,72 ou seja a cada uma cota que você tem que custa 100 reais você ganha 1,72 é por cota então se você tem duas cotas 1,72 vezes 2 e assim por diante dá um dividend yield aí de 1 real né de 1,69% ok a poupança paga 0,5% olha só isso aqui tá pagando mais de 1,5 1,69 é um fundo de papel tem vídeos aqui no canal falando sobre isso não dá tempo de entrar em pormenores só pra você entender então você com 100 reais você tem isso aqui se você pegar e tiver 10 cotas você vai ter mil reais investidos mil reais são 10 cotas com a cotação de hoje então 10 cotas você tá vendo aqui né 10 cotas vezes 1,72 que é o que você recebe por cota vai dar no mês 17,20 reais mais ou menos aí de acordo com a cotação de hoje ou seja mil reais investidos você recebe 17,20 reais todos os meses sem precisar fazer nada o dinheiro cai na conta da sua corretora você transferir pro seu banco gasta ou investe de novo faz o que você quiser parece pouco né mas se você pegar mil reais e colocar na poupança isso dá meio por cento né um pouquinho mais aí atualmente mês passado 0,60 então mesmo assim é muito mais baixo é um investimento que é algo considerável agora se você pegar mil reais e investir por exemplo em produtos pra vender pela internet ah Rodrigo mas veja bem eu já sei que algumas pessoas já pensaram assim ah mas aqui fazendo esse investimento seja em ações seja em renda fixa fundos imobiliários eu vou investir não vou fazer mais nada o dinheiro vai ficar lá parado concordo com você e você está certo agora se você fizesse esse dinheiro render mais se tivesse a possibilidade de você transformar isso em muito mais dinheiro você fazendo alguma coisa não seria muito mais vantajoso você não teria muito mais dinheiro pra poder investir e lá na frente você ter um capital né um investimento bom que te permita viver de renda viver de investimento por exemplo de dividendos né olha só o exemplo que eu quero compartilhar com você aqui inclusive olha esse produto aqui esse produto no mercado livre ele está sendo vendido é uma fonte tá uma fonte comum aí ela no caso pra Xbox ela está sendo vendida aqui por R$115,90 eu peguei esse aqui que é o mais vendido tem vendedores vendendo mais caro também esse produto lá no mercado livre R$115,90 agora olha aqui no fornecedor quanto que custa esse mesmo produto R$53,00 o mesmo produto que você compra no fornecedor brasileiro no Brasil a pronta entrega fornecedor R$53,00 esse produto e aqui no mercado livre sendo vendido por R$115,90 se você anunciar já simulei aqui pra gente ganhar tempo vendendo exatamente por este preço ele está utilizando ali no caso o clássico você consegue saber saber isso porque aparece aqui quando é pelo prêmio aparece a opção aqui sem juros aqui não está aparecendo então você já sabe que foi pelo clássico mesmo então descontando aqui as tarifas do mercado livre por exemplo nós temos aqui descontando as tarifas descontando o envio porque o produto custa acima de R$79,00 o frete ele é por conta do vendedor então aqui você paga o frete o envio pelo mercado envia os R$21,14 sobra aqui no final R$78,69 você desconta ali obviamente o preço ali o valor no fornecedor e eu já separei aqui pra gente ganhar tempo olha só pra você entender veja só essa simulação um cabo desse custa R$53,00 no fornecedor você vendendo aí por R$115,90 você tem um lucro de R$25,69 mais ou menos aí por cabo então se você fizer as contas aí tudo certinho você vai ver que por cada venda você tem um lucro aqui de R$25 vamos pegar aqui a nossa calculadora vou pegar aqui arredondando R$25,00 vezes o tanto que ele vendeu aqui até agora somente desse produto R$153,00 então a gente faz aqui esse valor do lucro vezes R$153,00 dá um lucro aí aproximado de R$3.825,00 claro que aí nós temos que descontar obviamente a embalagem que é uma coisa muito barata também você pode enviar até com embalagem de supermercado sacolinha de supermercado várias coisas então o valor lucro se for vender como empresa 6% mais ou menos aí da nota fiscal então é um lucro aproximado mais de R$3.000 aproximadamente somente com esse produto e ele vende vários outros produtos aqui ó conforme você pode ver mais aqui abaixo então somente com esse produto você consegue aqui né ter o seu capital investido muito mais mas vamos continuar só pra você entender você tá vendo essa lanterna aqui essa lanterna você paga nesse mesmo fornecedor aqui R$28 você tá vendo ali ó R$28 essa aqui é a T6 você tá vendo toda a imagem aqui certinho T6 modelo 8501 se a gente pegar aqui ó no fornecedor ela custa R$28 neste vendedor aqui no mercado livre ela está sendo vendida por R$80,77 44 vendidos conforme a gente pode ver ali em cima é a mesma lanterna modelo aqui 8501 você tá vendo ali ó T6 é da BMAX essa lanterna é uma lanterna excelente onde muitas pessoas procuram isso no mercado livre e isso é somente um produto aqui ó nesse fornecedor desse vendedor ele tem vários outros produtos aqui sendo vendidos também então R$80,77 aparece aqui sem juros então ele está anunciando pelo anúncio premium e teve ali 44 vendas então veja só uma lanterna dessa custa R$28 no fornecedor você vendendo por R$80 você tem um lucro aproximado de R$19 mais ou menos por lanterna vezes 44 vendas você teria um lucro de R$836 essas 44 lanternas sairia aí para você no caso R$1232 ou seja você investiu R$1236 e teve um lucro de R$836 talvez você se pergunte agora mas em quanto tempo isso aí vai variar obviamente de acordo com as estratégias que você está utilizando eu estou mostrando somente as vendas aqui no mercado livre mas você pode ter o seu produto sendo vendido no mercado livre na Shopee na OLX na Amazon várias outras plataformas pode colocar em plataforma de afiliado como Eduz Bripe Monetize entre outras que tem aí no mercado você pode fazer tudo isso também vender de diversas formas vamos fazer uma comparação aqui bem simples eu mostrei o fundo imobiliário REC R11 só para você ter uma noção para você entender exatamente aquilo que eu estou falando vou fazer uma conta mais redonda aqui se esses mesmos R$1232 tivessem sido investidos por exemplo no fundo imobiliário REC R11 considerando a cotação atual desse fundo que hoje está com dividend yield de 1.69% que está bastante alto por causa da inflação por causa de vários outros fatores que façam que fundos imobiliários de papel paguem mais por mês paguem mais dividendos então vamos mesmo assim usar essa cotação mais alta porque se você pegar fundos imobiliários de tijolo eles pagam menos do que isso bem menos obviamente e se você pegar a maioria das ações também vai pagar menos do que isso pode ser em alguns casos pode ser até um pouco mais mas a média geralmente é menos daria um retorno aí de R$20,82 por mês ou seja todos os meses traria um retorno de R$20,82 para a gente ganhar o que a gente ganhou nesse exemplo que eu citei para vocês nesta videoaula aqui de por exemplo vender no mercado livre aquela lanterna que foi apenas um exemplo precisaria de 40 meses para dar o mesmo lucro que deu vendendo aquela lanterna ou seja 40 meses vezes R$20,82 que daria R$832,80 aí aproximadamente claro que quando a gente fala de fundos imobiliários ações não vai você não vai conseguir investir às vezes exatamente este valor mas sim por cotas por isso que eu estou fazendo uma conta redonda só para todo mundo entender então esse mesmo valor se você tivesse apenas investido ele você teria que esperar 40 meses aproximadamente a cotação ela vai variar também porque é renda variável contando também que você não fosse reinvestir todos os proventos e fosse gastar esse dinheiro então 40 meses aproximadamente para você conseguir ganhar esses R$832 no mercado livre para você vender esse mesmo tanto de produto que eu mostrei para você aqui com certeza você não vai levar 40 meses a não ser que você não se capacitar não fazer nada em 40 meses você consegue pegar esse dinheiro esses R$1.232 comprar produtos conforme você vai vendendo você vai comprando mais produtos com certeza eu provei aqui para você que dá para você ganhar muito mais dinheiro volto a dizer não quer dizer que você não deva investir o seu dinheiro em renda variável renda fixa ações fundos imobiliários etc pelo contrário você deve fazer isso sim mas antes de você ficar focado nisso o que vai fazer você ganhar dinheiro ficar rico ter dinheiro de verdade é você criar fontes de renda aumentar a sua renda você pode pesquisar a maioria aí das pessoas que trabalham com investimentos grandes nomes aí no Brasil e fora do Brasil também Estados Unidos por exemplo você vai ver que todos eles tem negócios e é isso que vai fazer você ter mais dinheiro para poder investir e aí sim com bastante dinheiro investido você consegue quem sabe no futuro viver apenas de renda viver apenas com os rendimentos desses seus investimentos repare que o lucro você vendendo um produto seu um produto no mercado livre na Shopee ou até mesmo você trabalhando com produtos digitais o seu lucro ele é muito maior eu quero dizer que não compensa você investir em ações investir em fundos imobiliários não, não é isso compensa e você deve fazer isso só que antes de fazer isso é importante você entender se a sua renda ela é muito baixa você não vai ganhar rios de dinheiro como muitos gurus aí do investimento ficam mostrando para você é muito fácil chegar aqui e falar para você investir 50 mil reais em ações da Taesa hoje aqui mostrar para você legal, bacana vai me render X por mês se eu investir sei lá 730 mil em ações da Taesa vai me render uma média de 5 mil reais aí por mês dividindo aí pelo ano que não é pago por mês no caso de ações mas só para você entender ah, me rendeu lá sei lá 60 mil por ano para você que tem pouco capital para você chegar em 700 mil reais 800 mil reais investidos para viver de renda vai demorar muitos anos dependendo da sua idade você nunca vai conseguir alcançar isso me desculpa mas essa é a realidade então por que que ao invés de você pegar todo o dinheiro que sobra no final do mês ou aquele dinheiro que você separa para investir ao invés de você fazer só isso por que que você não pega também uma parte e investe em um negócio próprio atualmente você pode ter vários tipos de negócios pela internet mesmo isso que eu mostrei para você aqui é você comprando do fornecedor e você depois revendendo mas tem também a modalidade dropshipping que tem vídeos aqui no canal eu falando sobre isso vai aparecer o card aí para você inclusive com vários outros fornecedores e você também pode vender produtos digitais seja como afiliado ou criando seus próprios produtos através da modalidade PLR que são ebooks com direito de revenda ou criando seu próprio produto como eu mostrei já anteriormente em alguns vídeos inclusive neste vídeo aqui que está aparecendo o card para você o meu objetivo nesse vídeo não é desanimar você investir você deve fazer isso e buscar conhecimento sobre isso sim pois se você deixa seu dinheiro na poupança você está ficando cada vez mais pobre deixando o banco cada vez mais rico mas é muito importante você entender se a sua renda ela é baixa você não vai conseguir viver de renda e de dividendos ao longo do tempo aí pode passar 10 anos 20 anos e você não vai conseguir viver de renda porque os seus aportes mensais eles são muito baixos então por que você não aproveita agora que você tem condições e cria um negócio nem que for pela internet como acabei de mostrar aqui para você onde você vai ter um lucro muito maior e os aportes que você vai fazer nos seus investimentos serão muito maiores daqui a algum tempo se você investe 100 reais por mês hoje em ações fundos imobiliários renda fixa daqui a algum tempo você vai estar podendo investir mil reais 5 mil reais por mês porque o seu negócio ele vai estar crescendo te gerando cada vez mais lucro possibilitando assim você investir é exatamente isso que eu faço eu tenho várias fontes de renda através da internet e uso essas fontes de renda para poder investir para também gerar renda através dos investimentos através de fundos imobiliários através de ações e outros tipos de investimentos reais e legais nada de pirâmide ou coisas aí que promete 1% de juros ao dia esse tipo de coisa toma muito cuidado porque tem muita picaretagem na internet então se você é novo aqui veja os outros vídeos no canal onde eu estou ensinando você como criar fontes de renda pela internet baixa esse ebook aqui ó esse ebook grátis eu estou contando para você como que eu comecei e como que você também pode começar criando fontes de renda pela internet o link vai estar aqui na descrição você pode fazer o download gratuitamente gostou desse vídeo deixa o seu like para que esse vídeo chegue até mais pessoas para que outras pessoas também sejam ajudadas pessoas que querem investir mas tem pouco capital ajude essas pessoas também a alcançar a sua meta e se você quiser aprender muito mais do zero criar fontes de renda e também investir dentro do nosso portal clubesuameta.com tem um curso completo de fundos imobiliários e tem também vários cursos que te ensinam a ganhar dinheiro tanto no e-commerce como também no marketing digital bons negócios um abraço e até o próximo vídeo